Olá pessoal seja muito bem-vindo ao meu canal tudo bem com vocês para vocês que ainda não me conhece meu nome é Silvana seja muito bem-vindo a esse espaço aqui que é todo nosso no vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas feitas na minha comunidade eu postei uma foto lá e pediu o pessoal que me fizessem algumas perguntas para eu responder essa tag então eu te colocaram lá dez perguntas eu não deixei muito não porque senão vai prolongar demais tá então antes de eu começar pessoal já deixa um joinha aí para mim curte dá uma comentada aí compartilha com uma amiga tá bom e se você quiser responder também essas mesmas perguntas eu vou ficar muito feliz tá bom então vamos lá a primeira pergunta quem me fez foi a terapia crochê eu tenho vários amigos youtuber e vários amigos eles geralmente estão por ali passeando por ali pela plataforma pelas comunidades e deixam sempre umas perguntinhas bem queridas e fofas mesmo um bom dia um boa tarde é a maior família que tem a família youtuber pessoal então eles estão sempre por ali passeando e deixando algum comentário bacana para gente né então terapia crochê é uma amiga ela tem um canal ela fez uma pergunta para mim a pergunta dela foi o seguinte eu gostaria de saber se você sabe fazer crochê terapia sei fazer crochê sei é mais assim os pontos básicos do crochê né eu começo muito bem aí daqui a pouco eu vou apertando muito ponto e não fica legal e trazer até agulha e linha para dar uma crochetada aqui para você fazer mas eu achei melhor não você ficar triste de ver eu fazendo ponto errado então eu achei melhor não mas eu sei fazer sim pouco mas sei tá aí o Elias que é o esposo da Daiane Elias deixaram um comentário lá para mim pediu que eu contasse as minhas manias e defeitos bem manias vamos lá são várias pessoal como qualquer mortal qualquer pessoa você quer minha cola qualquer ser humano eu tenho vários defeitos um desses defeitos eu já falei até numa tag que tem aqui eu vou deixar linkado aqui dos 50 fatos sobre mim que eu um desses defeitos é que eu sou uma pessoa muito sabe eu presto muita atenção nas coisas eu observo muito tudo e eu analiso muito as situações então assim sabe e agora um uma um isso é uma mania que eu tenho de ficar sabe e também tenho mania assim às vezes de arrumar algumas coisas ajeitar que eu vou falar vocês são coisinhas da gente né releva 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 pessoal e o meu e um defeito que eu tenho muito grande e é de sofrer a hoje as dores dos outros achar alguma coisa tá sofrendo absorver as coisas meu marido ele fala muito isso para mim para de absorver o problema do outro eu absorvo isso não me faz mais bem eu tô tentando é sabe desligar um pouco dos problemas das pessoas viver o meu problema viver o meu dia viver a minha vida e esquecer das outras pessoas porque na realidade quando você tem os seus problemas você os vive né então você tem que aprender a conviver com os seus problemas não com dos outros mesmo maneira os outros conviverem com os problemas deles e não os seus e eu absorvo os problemas dos outros então isso aí eu sei que é um defeito muito grande que eu tenho e eu prometo que eu vou tentar melhorar e aí a daiane me fez uma pergunta que a esposa do elisa são casal você se sente realizada no seu casamento me sinto bem realizada no meu casamento eu tenho paz na minha casa meu marido meu marido me respeita é um marido maravilhoso é um servo do senhor é o assim é a pessoa que eu sempre pedi a Deus para estar caminhando comigo então se eu hoje sou realizada no meu casamento sim a gente amadurece né a gente tem as fases da nossa vida né já passei por outro casamento e a gente vai tendo fases a gente vai amadurecendo então hoje a sua pergunta daiane eu sou realizada no meu casamento sim graças a Deus tá a Margot Maeda uma amiga muito querida também ela me pergunta quantos filhos eu tenho eu tenho dois filhos lindos 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 meus filhos se eu consegui eu descer a foto deles aqui tá comigo tem que pedir autorização né que mãe coruja sabe como é que é né então eu tenho dois filhos lindos filhos lindos lindos eu fui mãe com 20 anos então meu filho mais velho tá com 35 anos e meu caçula vai fazer 24 e tem um neto também gente tem um neto de 15 anos que ele cisma ainda na idade dele mas ele tem 15 15 anos sim é aí a Margot me perguntou quanto tempo que eu tenho de casada Margot eu conheço meu marido vai fazer que de hoje e eu acho que hoje tá fazendo cinco anos que eu convivo com meu marido casada meia cinco anos de casada né eu tenho cinco anos de casada porque a gente é a gente se uniu né os dois dois se uniram e depois nós nos casamos então junto nós dois nós temos bem gente a Carol me perguntou um sonho que você já realizou e um sonho que quer realizar bem o meu sonho 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 aquele assim profundo do coração e a gente não fala né eu vou falar um sonho mas não é aquele sonho profundo do coração não é bom um sonho que eu já realizei foi conhecer o Chile e eu tenho isso até no meu na minha biografia do meu Facebook muitos anos e eu consegui conhecer o Chile Fiquei muito feliz foi muito bom bom e um sonho que eu quero realizar é um sonho que eu quero realizar é um sonho é um sonho que eu quero realizar é viver do meu trabalho né acho que todo mundo tem esse sonho envelhecer com saúde né é um sonho né isso aí é um sonho a gente envelhecer com saúde é um sonho para qualquer pessoa e viver do meu trabalho não parar de trabalhar porque enquanto a gente trabalha a gente tá ativo né então acho que é bem por aí amiguinha outro sonho depois eu te conto e a Sônia Santos tá que ela tem um canal também são todas amigas youtubers gente que deixou mensagem para mim na comunidade que geralmente os youtubers passam mais pela comunidade das pessoas eles dão mas eles prestam mais atenção entendeu então vamos lá Sônia Santos me perguntou se tem alguma youtuber que eu conheço pessoalmente gente nós conhecemos muita gente em todo o mundo essas pessoas que eu falei aqui com vocês elas estão em vários lugares até fora do país hoje por exemplo de dia aqui aonde uma dessas pessoas está é noite então as pessoas estão em toda a parte do mundo e a gente conhece muita gente parece que a gente vive a vida das pessoas porque através da do vídeo a gente conhece todo mundo sim eu conheço uma pessoalmente antes dela ser YouTube a gente se conheceu que é a Jo Pepper do canal Jo Pepper é a Jo é uma pessoa que eu gosto de mais alto astral super para cima eu a conheci quando ela ainda não tinha canal eu trabalhava no local ela era cliente de lá e eu me identifiquei muito com ela e gostei muito dela que por sinal quando eu comecei o meu canal e eu me lembrei de alguém foi dela porque eu me lembrei que ela tinha um canal aí quando eu voltei de viagem em março eu entrei em contato com ela eu ainda tinha eu não me lembro nem por onde que por onde que eu entrei em contato com a Jo entrei em contato com ela e aquelas perguntas de início de canal tem alguma maneira da gente não é conseguir os inscritos a gente conseguir se estabilizar mais na plataforma o que que pode ser feito então assim ela em todo momento ela não me enganou ela falou a real de ser YouTube vai trabalhar muito não tem uma fórmula mas ela me apresentou um grupo de meninas né as divas foram então as divas foi onde eu comecei e dali houveram oportunidades que eu abracei e seguir conseguir monetizar e trabalhar e entender um pouco mais do YouTube mais rápido do que o normal então foi a jo eu conheço ela Sônia pessoalmente ela é aquela pessoa maravilhosa ali mesmo gosto dela para caramba e e assim eu conheço tá a outra pergunta da Tatiana Costa também que ela tem um canal também ela pergunta se eu recebo o apoio para gravar não Tatiana eu gravo sozinha é dito e faço tudo sozinha e vim assim tive muita dificuldade com a edição de vídeo né ainda tem até hoje a gente vai melhorando cada vez mais um pouquinho é tudo muito difícil eu faço tudo sozinha eu tenho até se vocês observarem muita dificuldade com foto de corpo inteiro porque eu não consigo que é com se tirem fotos boas minhas tem muita dificuldade sabe essa sensibilidade que hoje a gente tem para muita coisa as pessoas que vão tirar nossa foto não tem então eu tenho muita dificuldade até com a foto de corpo inteiro porque eu não consigo que que as pessoas façam bacana então eu faço tudo entendeu é make stop perguntou quando é que eu vou para o sul e nem sei tão cedo amiga é bem difícil de eu aparecer aí pelo sul tão cedo em a Rose Dias Rose Dias também tem canal pessoal uma fofa também uma pessoa muito bacana gosto muito dela ela perguntou qual é a minha comida preferida Rose quando eu era pequena é hoje já sou uma senhora quando era pequena gostava muito de bife com batata frita e eu era muito ruim de comer muito magrinha muito magrinha gente era isso aqui minha mãe inventava muito um bife com batata frita para me dar para eu comer hoje não hoje eu já gosto muito de um estrogonofe de frango que meu marido fala que eu sei fazer muito bem então e ele não comia frango frango gente pensa nisso um homem que não comia frango falar que você faz a sua melhor comida é um estrogonofe de frango a gente é top demais né falar nisso eu tenho vídeo da do estrogonofe no canal tá bem essas foram as perguntas dos meus amigos e YouTube eu agradeço vocês de coração por terem assistido até aqui tá quem assistiu até aqui hashtag tag tá bom eu agradeço a vocês de coração sejam sempre muito bem-vindos aqui a esse canal que é todo nosso e eu aguardo vocês no próximo vídeo me sigam no Instagram seuana.terra1 tá deixa um like bacana aí para mim tá beijo e até o próximo vídeo tchau tchau a gente de vocês eu não tenho no seu não tenho noção do calor que tá aqui já vou correr já para poder acabei de gravar e a gente não tem noção do calor que tá aqui já vou correr já para poder acabei de gravar ruim tchau tchau Tchau, pessoal.